Olá amiguinhas, hoje a gente vai gravar com a minha amiguinha, com a minha prima, Lara Dispõe também a sua Rony, eu tô brincando, ela é a Lara Ó gente, se vocês quiserem me seguir aqui no meu canal, tem brinquedos, lanas, tem colar, tem pulseiro, tem vestido Na loja lá aqui em cima nos comentários E a Lara hoje está aqui, a gente gravou o último vídeo, está aqui nesse link, aqui na descrição desse vídeo Aqui em cima né Lara, ao invés dela fazer assim, ela faz assim Gente, hoje a gente vai fazer, é gente, você sabe esse livrinho? A gente vai fazer para o ímpa, aí a gente vai escrever e vai pegar, a produção vai escrever e vai, eu vou lá entregar a produção E se vocês quiserem assistir o vídeo Vídeo Gente, eu sou meio louquinha, né Lara? Uhum Tchau Já vai deixando seu like e acompanha o vídeo aí Vem Vamos lá Vamos, 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 vou lá Tchau Pronto, gente Agora Eu sou o ímpa Nossa, você é o pedão, né? Você não pode espreitar Você está falando para o link Estou brincando Brincando Fechou É o número 10, gente É o número 10, quer ver, ó Eu vou fazer o coco Ela vai fazer o coco Vai, vai Aqui, ó, gente Olha Mas vai sair na filmagem aí, desliga aí Ela está fazendo o coco Em 2018 Boa, né? Em 2018 E eu vou fazer o foco Então vi